Boa tarde, meus amores. Mais um replante, tá, gente? Esse aqui é um replante de atualização, tá? Dessa Ancleo aqui que eu ganhei, um Ancleo Star Trips, tá? Star vs. Trips. Essa planta eu ganhei, tá? De presente, tá certo? Plantei ela aqui no vaso de barro e percebi, gente, que ela não gostou, tá? Então eu tive que fazer isso nessa planta, tive que replantar ela, tá? Ela não saiu nenhum bubo, nem nada. Ela estacionou, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou replantar ela de novo, vou tirar ela daqui, tá certo? Vou plantar ela num cachepô de madeira, tá certo? Vou tirar ela daqui, vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ó. Do mesmo jeitinho que eu plantei, tá? Ela está, ela não houve, tá? Ela não teve nenhum desenvolvimento, olha só, certo? Tá com essa pontinha de raiz aqui, tá? Tá certo? Mas ela já tem mais de quatro meses, tá certo? Que ela está nessa situação e não desenvolveu nada, nada. Tá com essa geminha aqui, ó, pra estourar. Tem outra geminha aqui e nada dessa orquídea se desenvolver. Então você também percebe, ó, tem outra geminha aqui, ó, tá? Então você percebe que a sua orquídea, gente, ela vai dando sinal pra você que não está legal, tá? Ó, não tem sinal de nada aqui, tá vendo? Não tem. Então é o que que ela quer? Ela quer que você replante ela de novo, tá? Então, a gente tem que observar muito as nossas meninas. Elas falam com a gente. Elas dão o sinal que algo está errado. E você tem que perceber. Por isso que eu falo. Vá no seu orquidário todo dia, olhe, observe o que que está acontecendo. Vê uma folha amarela. Opa, vou olhar o que que está acontecendo. Vê se outras folhas estão ficando amarelas. Se as raízes das suas orquídeas estão boas. Tá? Então, gente, ó, ela tem muito sinal de geminha aqui. Até na traseira, ó. Tem muito sinal de geminha. Então, eu vou plantar ela num cachepô. Tá aqui, ó. O que eu fiz? O que eu coloquei nesse cachepô? A mesma coisa do outro replante, tá? Brita, casca de... Brita, caco de telha, esfagro e isopor. Então, eu vou plantar ela aqui. Esse cachepô eu ganhei de presente do meu amigo João Paulo. Tá? Muito obrigada. Eu estava na Paraíba. Quando ele mandou para mim, meu marido que recebeu. Tá certo? E gostei demais desse cachepô, gente. É muito bom, muito bem feito. Tá certo? Então, vamos colocar a orquídea. Vocês estão vendo que ela tem geminha na traseira. Tá? Então, ela pode sair para cá. Ela pode andar para frente. Ela tem geminha aqui do lado. Ela pode caminhar também para o lado. Então, bora replantar ela. Vou colocar ela bem aqui, ó. Bem aqui. Tá certo? Olha só. Vou pegar aqui, gente. Vou ver se eu pego aqui um enforca-gato, tá? Eu acho que... É, o nome que está escrito lá é esse. Então, eu vou aqui e já volto. Então, eu vou ver agora se eu coloco aqui, gente, um enforca-gato. Tá? Vou ver se eu consigo amarrar ele aqui. Mas eu acho que provavelmente eu não vou conseguir. Tá? Mas eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui um... Um pauzinho aqui. Tá certo? E vou tentar amarrar ele aqui. Vamos ver se eu consigo. Ó. Vamos ver se eu consigo aqui amarrar ele, né? Vou colocar um outro aqui. E... Essa planta, gente, é muito bonita. Muito bonita mesmo. Ela é maravilhosa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou amarrar aqui com um... Com o enforca-gato. Com essas presilhinhas, né? Vamos dizer assim. Peraí, gente. Ó. Eu tirei o enforca-gato e coloquei aqui, ó. Um palitinho de churrasco. Foi melhor, tá? Vou colocar outro aqui, ó. Nessa lateral aqui dela. Nessa traseirinha dela aqui. Ó. Pra ela ficar bem presinha. Tá bem presinha. Tá? Ó. Tá bem presinha. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar mais uns tijolinhos, tá? Uns tijolinhos. Pra ela se desenvolver mais. Certo? Preencher mais aqui, ó. Onde ela tá precisando ser preenchida de substrato. Um substrato que não vai encarcar as raízes. Tá certo? Um substrato bom. Que é esses cacos de telha, tá? O tijolo. Pode ser também. Ó. Pra ela se desenvolver. Tá certo? Vou colocar um pequenininho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Pronto. Eu plantei ela aqui, ó. Tá? Plantei ela bonitinha. Tá? Vou colocar aqui, ó. Uma caminha de esfagno. Na lateral do vaso. Tá? Em cima aqui. O sarmo já estar úmido. Vou colocar aqui também. E agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar o MCL, tá? Vou colocar o MCL aqui. Tá? O MCL é um adubo, gente. Maravilhoso, ó. Tá? Aqui, ó. Ele é o parceiro aqui do canal, graças a Deus. Tá? Tô tendo ótimos resultados com ele. Se você ainda não tem, você tem dúvida de comprar algum adubo, gente, experimenta o MCL, tá? Ele é maravilhoso. Então, vou colocar aqui por cima também. Não tem problema porque ele não queima a raiz. E pronto, gente. É só deixar agir. Vou marcar a data aqui, tá? Ó, fiz o replante. Tá? Vou colocar a data de hoje, do replante, que é 23 do 3 de 2022. Ancleo. Tá? Vou colocar aqui. Replante. 23 do 3 de 2022. Vou colocar ele aqui, ó. Tá? Pra vocês... Pra gente ficar observando, tá? Acompanhando os passos... O passo a passo, né? Como que ele... Como que ela vai se desenvolver. Ok? Ó. Replante feito. Tá? Olha só. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Tá certo? Deixe seu like. Ele é muito importante para o canal. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.